Uma semana intensa de atendimentos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A Pai Brasil mudou a vida de muitas crianças. O Matheus tem 10 anos e possui uma complicação chamada encefalopatia crônica. Ele nunca havia recebido nenhum tipo de atendimento. Quem trouxe ele hoje foi a madrasta, que cuida com muito amor e carinho desde que nasceu. A última semana do Matheus em casa, a gente vai para a escola, a tarde vai ficar em casa. Agora que começou o atendimento, vai ter que vir a tarde para cá, duas vezes na semana. E na escola, uma vez na semana, que é multifuncional. Os atendimentos estão a todo vapor. Só nos três dias de início, 70 casos foram ouvidos e já atendidos pela unidade. Eu comecei esse projeto e não tinha ligação nenhuma com as pessoas com deficiência. E a gente abraçou um sonho que era deles e passou a ser nosso. Então hoje, essa semana, a gente conseguiu ter a concretização desse sonho. Antes de segunda-feira, a gente estava com uma sala de acolhimento no terminal do Caimbé, onde uma assistente social recebia essas pessoas e fazia visita domiciliar, para poder fazer o levantamento socioeconômico e direcionar para as diversas especialidades que a gente ia ter nesse centro de atendimento que agora foi aberto. A equipe é formada por profissionais que cuidam de levar qualidade de vida a esses pequenos pacientes. Toda criança que tem qualquer tipo de comprometimento neurológico, especificamente, precisa de um estímulo desde o início, desde quando começa. Inclusive, na estimulação precoce, que é o que nós chamamos o atendimento desse tipo de criança. No caso do Matheus, que já tem um pouco mais de oito anos, já tem dez anos, o objetivo principal do tratamento é manter o que ele tem e não deixar que ele desenvolva padrões patológicos, que é o que a gente chama. Para ele não ficar vulgarmente falando, de uma forma que ele vá se sentir prejudicado, ou seja, com uma postura errada. Então, ele vem para cá, para a pai, e recebe o atendimento fisioterapêutico para tentar melhorar, principalmente, a qualidade de vida dele e fazer o possível para que ele possa desenvolver o que ele pode desenvolver. Os atendimentos também incluem os pais, já que a rotina da criança precisa ser monitorada. A nossa intenção é trabalhar com as crianças, melhorar a qualidade de vida delas, mas também fazer um trabalho de orientação com os pais, de melhorar a qualidade de vida dessas crianças em casa, melhorar a qualidade de vida delas na escola, que é um momento tanto das crianças quanto dos pais. A gente percebe que, às vezes, o pai traz a criança, mas ele também precisa de uma atenção, ele precisa de uma escuta. E sem os parceiros, esse sonho não se tornaria realidade. Sabia que quando você compra o título de capitalização, Rora e Cap, já está ajudando a mudar a vida de muitas crianças, como o Matheus, por exemplo? Parte da renda é toda revestida na associação. Estamos apenas começando. Nós temos um futuro maravilhoso aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Primeiro porque temos uma demanda reprimida enorme. E a gente está vendo isso agora. Ao abrirmos as portas, iniciarmos os atendimentos, iniciarmos efetivamente os trabalhos da Pai. A gente promovendo isso, juntando as forças, as experiências, os traumas, mas também as soluções, a gente vai muito longe. Eu sonhei muito com a Pai aqui e eu vejo, eu vislumbro um futuro maravilhoso para a Pai. De repente, podemos nos tornar modelos para o Brasil. É o que eu sonho e é o que nós vamos perseguir.